Oi gente, tudo bem? A videoaula de hoje é o tapete do vaso do nosso jogo de banheiro de três peças. Eu falei pra vocês na videoaula do tapete da pia que eu vou fazer apenas três peças, que é o tapete da pia, o tapete do vaso e a tampa do vaso. Então, esse daqui é igualzinho como tá aí na foto, o tapete do vaso, ele é um quadrado com esse espaço aqui no meio, ok? E aí ele mede 60 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura, de largura, né? Então, quem já fez o tapete da pia vai deixar mole fazer esse aqui. É bem rápido e fica bonito. Outra coisa, essa daqui também, esse vídeo também tá em duas partes, então hoje a parte 1 amanhã já vai estar disponível a parte 2. E é isso, gente, qualquer coisa, é só você, você precisar de foto, pode pegar lá no Instagram, como eu falei antes pra vocês. E se vocês preferirem, pode me seguir, é arroba crochê da Lulóis, também aqui no canal, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve pra estar recebendo as novidades, ok? Deixa o like aí. Beijos, fiquem com Deus e vamos crescer. Então, nós vamos precisar de um novelo do Barroco Maxi Color da Círculo, número 6. Ele contém 226 metros e 200 gramas. Essa cor aqui é 1449, vou utilizar um novelo desse, um novelo desse aqui, que também é Barroco Maxi Color da Círculo, número 6, também contém 226 metros e 200 gramas. Essa cor que eu tô usando é o 7625, 7625. Vou utilizar também esse Barroco Maxi Color da Círculo, número 6, 226 metros e 200 gramas. Essa cor aqui, 7259. E por fim, o nosso queridinho Barroco Maxi Color da Círculo, também da Círculo, o número 6, esse aqui, cadê? Ele tem 791 metros e 700 gramas. Bem, gente, esse novelo, essa quantidade de novelos aí, pra cada tapete é necessário, né? Mas só que, essa quantia também dá pra você fazer as três peças do jogo de banheiro, tá? Então, se você não se desfazer fazendo outra coisa, dá pra fazer certinho as três peças. A gente vai precisar também de agulha pra crochê, 4 milímetros, tá aqui, e tesoura pra tá arrematando os fios. Vamos lá. Então, nós vamos iniciar pelos motivos, tá? Que são todos iguais. Então, eu vou ensinar vocês agora como fazer. É bem fácil e rápido, tá? Tá aqui meu nozinho, aí faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na minha primeira correntinha, insiro e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, dou a laçada, insiro aqui dentro. Vou fazer mais um, dois pontos altos, que ficam três, com as três correntinhas. Aí faço uma, duas correntinhas de separação, laçada, e aqui dentro, novamente, mais três pontos altos. Um, dois, deixa eu puxar minha linha. E o terceiro aqui. Uma, duas correntinhas, e mais uma vez, três pontos altos. Um, dois, três. Olha como cede, né? Vai abrindo aqui. Aí, uma, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Para completar a nossa carreira, né? Formando aqui esse quadradinho. Duas correntinhas, vou aqui na terceira, olha. Inicial, na terceira correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Então, a gente fechou o nosso quadradinho com quatro cantos. Aí, eu venho aqui, faço mais um ponto baixíssimo, e aqui dentro, mais um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas, novamente, e vou fazer mais um ponto alto, mais um ponto alto. Ficando três. Uma, duas correntinhas, laçada, e no mesmo intervalo, vou fazer mais três pontos altos, formando assim o cantinho dessa próxima carreira. Ó, aí dou a laçada, sem correntinha nenhuma, e já pulo pra cá, pra fazer o novo cantinho. Com dois, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Mais um cantinho. Aí, laçada, e novamente. Então, vamos fazer mais esses dois cantinhos aqui, e já volto. Terminado aqui, olha. Fiz um, dois, três, quatro cantinhos, também nessa carreira. Tá? E agora, eu vou aqui, a terceira correntinha, e emendo igualzinho a minha carreira anterior. Faço, novamente, ó, pontos baixíssimos até aqui, pra me fazer a próxima carreira igualzinha a essa. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui dentro do mesmo intervalo, já formando o meu cantinho. Por quê? Porque é um quadradinho, né? O nosso motivo. Aí, eu dou a laçada, e pulo aqui, pra esse próximo espaço. Faço, três pontos altos aqui. Dou a laçada, e aqui no cantinho, vou fazer o meu próximo cantinho. Fazendo, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. É bem fácil, né? Bem rápido também. Aí, laçada, olha aqui. Mas, fica bem charmoso, né? Esse ponto aqui já é tradicional, assim, bem antigo mesmo. E ele nunca cai de moda. E aí, você dá a laçada, vai fazer aqui o cantinho, os três aqui, termina a carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, olha. Finalizado, né? Nosso motivo. Pra gente fazer agora o tapete, que é do vaso, A gente vai precisar de quatro motivos, dessa cor aqui. Quatro motivos, dessa outra cor. E seis motivos, dessa. Se você disser, Lu, eu quero fazer o meu. Seis, dessa, quatro, dessa, e quatro, dessa. Pode. Ou seis, dessa, quatro, dessa, e quatro, dessa. Também pode. Eu escolhi essa cor aqui, tá? Pra tá fazendo, porque a gente vai montar, E no final tem aquele que encaixa, né? No vaso. Vai ficar dois motivos. Então, eu escolhi essa cor aqui pra ficar lá. Tá? Agora, quando a gente começar as emendas, vocês vão entender. Mas, antes, é bom, tá? A gente fazer logo todos os nossos motivos, tá? Que o barroco natural, a gente usa pra fazer as emendas, E o acabamento. Se você fez o tapete da pia, você vai entender. Você já até sabe como é, né? Mas, se ficou alguma dúvida, é bom agora a gente... Você tirar. Acompanhar aqui o vídeo também, que eu vou gostar muito da sua companhia. Então, vamos lá. Vamos às emendas. Então, olha. Eu já amarrei aqui, agora, o meu barroco natural, né? Bem no cantinho aqui, na emenda. E a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente fez no tapete da pia. Pra ficar... Pra seguir o mesmo padrão de cores, ok? Então, eu venho aqui, faço as minhas três correntinhas iniciais, que equivalem a um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto, formando três pontos altos, ok? Aí faço uma, duas correntinhas de separação, que é o meu cantinho, e mais três pontos altos aqui. Essa carreira agora, que a gente tá fazendo, é igualzinho a carreira anterior, tá? Do motivo, ó. Aí, laçada, aqui, três pontos altos. Um, dois e três. Laçada aqui também, três pontos altos. Um, dois e três. E, novamente, o cantinho, lá. Fazendo um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois e três. E o restante, tudo igual. Então, vamos fazer toda essa carreira. Emendar aqui, como a gente vem emendando, tá? Cortar, cortar nossa linha. Já pega a próxima cor do lado. No meu caso, o que eu tô fazendo é essa daqui. Já amarra aqui também o barroco natural. Aí, eu já venho mostrar como emendar ele aqui, tá? Então, vamos fazer daqui a pouquinho tudo de volta. Prontinho, olha. Completei a carreira toda. Emendei aqui. Aqui, curtei, tá? Minha linha. Já reservei aqui. E já pego esse aqui, olha. Já emendei, tá? É a minha segunda cor essa. Fiz os três pontos altos. As três correntinhas de dois pontos altos, né? Ficando três pontos altos. Aí, agora, ao invés de eu fazer as duas correntinhas do cantinho, eu vou fazer só uma, tá? Então, essas duas correntinhas do cantinho, uma equivale pra esse lado aqui e a outra pra esse lado aqui. Então, eu fiz uma, os três pontos altos também equivale pra cá, com uma correntinha. Agora, a próxima correntinha aqui, eu não faço correntinha, eu faço um ponto baixo, já unindo com o outro motivo. Então, esse aqui é o meu lado direito e esse também. Eu pego, olha, o lado do avesso, com o lado do avesso, e faço assim, um de frente pro outro. Deixa eu tirar esses fios daqui. Aí, era pra eu fazer a minha segunda correntinha, né? Então, eu insiro aqui no cantinho e já faço um ponto baixo, que equivale a minha segunda correntinha. Dou a laçada, volto pra cá, pro cantinho, e faço os três pontos altos. Um, dois, e três. Aí, aqui naquele espaço, onde a gente não faz correntinha nenhuma, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui dentro, eu faço um ponto baixo. Dou a laçada e volto pra cá. Faço os meus três pontos altos também. Dois, mais um, três. Aí, no de trás, eu venho e faço um ponto baixo. Laçada e aqui no da frente, os três pontos altos. Um, dois, e três. Atrás, um ponto baixo. Puxando aqui, na frente, já venho fazer os três pontos altos, que já é o cantinho. Um, dois, três, aí vou aqui, ó, já faço a minha correntinha, e faço, aliás, eu faço o meu ponto baixo, que vale a correntinha. Como eu não tenho mais emenda aqui, eu faço uma correntinha, e volto. Pra fazer aqui, os meus três pontos altos. E assim, seguir a carreira, ó. Fazendo normal, a carreira, pois não tem mais emendas, né? Um, dois, três. Faço toda a minha carreira, até aqui, tá? Faço a minha, o meu nozinho aqui, arremato, novamente, corto, né, com a tesoura. Aí, eu já venho, já amarro aqui, no meu próximo motivo, já inicio, e já vou fazer uma emenda, igualzinha a essa, bem aqui, tá? Igualzinho, como eu fiz desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer bem aqui. Aí, terminada a emenda, termino a carreira todinha, novamente, arremato a minha linha, e já pego, o meu último, desculpa, o meu último motivo, aqui, dessa linha, tá? que é, novamente, dessa cor, ok? Aí, emendo também aqui, tá? Aí, depois, digitarem todos os quatro emendados, não tem segredo nenhum, é igualzinho esse aqui, viu, gente? É a mesma emenda. Terminados os quatro, aí, eu já vou pra cá, tá? Pra próxima carreira, aqui, pra próxima linha, emendar aqui, ok? Aí, eu venho mostrar mais uma vez pra vocês. Então, vamos fazer essas emendas aqui, e já já a gente volta. Então, olha, emendei, né, aquela que eu mostrei pra vocês, depois, emendei aqui, e aqui. Aí, já passei pra cá, tá? Já fiz, essa emenda também, que só era aqui. Agora, eu vim mostrar pra vocês, essa aqui, que vai ser aqui, e aqui. Não muda, nada, é, eu vim mostrar mesmo, pra não ter dúvida. tá? Então, já fiz aqui, meus três pontos altos, faço uma correntinha, aí, já venho pra cá, olha, pra esse canto. Novamente, eu deixo avesso com avesso, tá? E aí, ó, faço o meu ponto baixo. Dou a laçada, venho, e vou fazer aqui, os três pontos altos. Um, dois, e três. Deixa eu puxar esse fio aqui. Aí, venho, aqui no de trás, no intervalinho, e faço um ponto baixo. Volto pra cá. Isso, é a mesma coisa, que ainda agora, eu mostrei pra vocês, tá? Um, dois, três, e uma emenda, aqui. laçada, venho aqui pra frente, fazendo os meus três pontos altos. Um, dois, e três, e aqui, o meu ponto baixo. Volto, já vou fazer aqui o canto, olha. Um, dois, saiu aqui, dois, mais um ponto alto, três. E agora, aquelas duas correntinhas, né? Uma, eu faço bem aqui, nesse cantinho, que é desse lado aqui, e a segunda, eu já faço aqui nesse, que é pra esse lado daqui. Esse aqui, esse motivo não entra, tá? Nessa emenda. Ele já emendou aqui, e aqui, ok? Então, eu venho aqui, ó, bem no cantinho, e faço um ponto baixo. Aí, já vou direto pra cá, pra esse aqui, onde eu vou dobrar, tá? E faço novamente, um ponto baixo. Dou a laçada, e dobro aqui, que agora eu vou emendar aqui. Igualzinho como eu emendei pra cá, tá? Então, faço um, dois, três pontos altos, e aqui, um ponto baixo. Ó. Laçada, vem pra cá de novo. Um, dois, três pontos altos, e aí, um ponto baixo. Tudo isso eu ensinei, tá? No tapete da pia também. Acho que, acho que lá também ensinei um pouquinho mais, mais devagar, né? Aqui já tá sendo um pouco mais rápido, porque quem já fez o tapete da pia, já sabe. Laçada, aqui, novamente, um, dois, e três. Aí, o cantinho, faço bem aqui, um ponto baixo. Como eu não vou continuar pra cá, e nem aqui, que não tem, ó, tá? Sempre a gente vai emendar só esses dois lados. O trabalho todo. Dois lados, eu sou um, né? Aí, venho pra cá, e termino a minha carreira. Um, dois, três pontos altos, laçada, e novamente, os três pontos altos, aqui, como a gente vem fazendo, ok? Depois é só terminar aqui, aí já pega a próxima cor, deixa eu virar bem aqui, pra vocês verem melhor. Termino essa carreira, arremato a minha linha, já pego a próxima cor, e já emendo aqui, aqui, e aqui. Aí, pego a minha última cor, emendo aqui, e aqui. As cores, é como eu falei pra vocês, né? No tapete da pia, que é assim, fica as cores em diagonal, mas você pode estar fazendo do jeito que achar melhor. Aí, terminou essa carreira aqui, vamos fazer mais uma carreira. aí já começa com esse amarelo aqui, esse, depois vem esse, depois esse aqui, olha como vai ficando as cores, tá? e por último, mais um amarelo. Sempre o que começa aqui, termina aqui, tá? Então, a gente vai fazer, no tapete do vaso, né? apenas essas três linhas, tá? De motivos. Depois, eu quero que vocês façam o seguinte, como eu escolhi essa cor aqui, né? A próxima é essa. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu puxar mais pra cá, vai ficar assim. Então, eu vou emendar também aqui, e por último, eu emendo desse outro lado aqui, que é aquele encaixe no vaso, aqui, tá? Então, a gente vai fazer as emendas, depois que estiverem prontas, a gente vem pra tá fazendo o acabamento. Vamos fazer, e daqui a pouco a gente volta. Prontinho, olha, fiz, tá? Tá aqui, ó, desse jeitinho. Aí, aqui, eu já amarrei, novamente, a minha linha, bem aqui, olha, nesse cantinho, desse lado aqui, pra ficar certo, tá? Então, aí, eu insiro aqui a minha agulha, e bem aqui, como eu já falei no início, esse aqui é um lado, esse aqui é o outro, a gente tem uma correntinha pra cada lado, né? Então, nessa correntinha daqui, eu vou fazer, um, dois, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, e mais, dois pontos altos. Então, eu fiz aqui meu grupinho de três pontos altos, só isso. Dou a laçada, venho aqui, ó, e faço novamente, um, dois, três pontos altos. Laçada, aqui também, um, opa, dois, e três. De novo, laçada, um, pegou direito aqui, vou fazer novamente, dois, três pontos altos. Quando eu chego aqui nesse cantinho, olha, eu dou a laçada, e faço bem aqui dentro, nesse canto, um ponto alto, faço aqui no meio, o segundo ponto alto, e aqui no outro cantinho, terceiro ponto alto, ficando assim, ok? Aí, viro aqui, ó, e continuo, dou a laçada, e faço os três pontos altos. e assim, eu vou fazer, até chegar, deixa eu puxar aqui, fazer mais um aqui, para ficar certo, aí, vou fazendo, ó, deixa eu mostrar para vocês também, como fazer aqui, dou a laçada, e faço, um, dois, três, laçada, novamente, três pontos altos, um, dois, três, e chegou, novamente, chegou em uma emenda aqui, né, eu dou a laçada, insiro aqui no cantinho, também, um, insiro aqui no meio, dois, e insiro no outro cantinho, três pontos altos, ficando assim, depois, na próxima carreira, aí, já ajeita, a minha linha, tá prendendo aqui, meu novelo, mas tá bom, já, viu, aí, daqui, eu dou a laçada, faço, já, os três pontos altos, e continuo, igualzinho, como eu fiz aqui, do outro lado, que, já vai ter um novo canto aqui, ó, bem aqui, aí, faz, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, três, 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 e três, quando chegar bem aqui nos três, eu volto, que a gente vai voltar, e aí,